BR4, você vai encontrar assistência técnica especializada com laboratório próprio no local para todos os modelos de tablet, celulares, inclusive notebooks e computadores da Apple e todas as outras marcas, tá? Olha, você vai encontrar acessórios como por exemplo, olha, tem películas para celular, vai encontrar carregadores em geral, vou te mostrar que eles têm, olha, fones de ouvido com Bluetooth e promoção de capas de iPad a partir de R$ 89,90, vários modelos que você encontra aqui na BR4 Assistência Técnica no Alphashopping. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho